Olha isso adepto benfiquista, Orko Nkosso que ainda está no radar do Benfica, vejo nesse vídeo o que foi que o jogador disse, e também seu passo vem valorizando a cada dia que passa, já peço a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora e receba as últimas notícias do nosso curioso, e não esqueça de ativar o sino das notificações na opção todas. Orko Nkosso, médio centro de 22 anos e capitão da equipa do Feyenoord, é desde há muito um dos jogadores referenciados pelo Benfica para o reforço do seu plantel, mas o protagonismo alcançado nesta temporada pelo Internacional Turco, fez 12 golos e 5 assistências em 44 jogos pelos neerlandeses. Fez com que vários outros emblemas de peso entrassem na corrida pelo jogador e que o preço do passe de Orko Nkosso disparasse para valores acima dos 30 milhões de euros, proibitivos para assado. Encarnada O médio, porém, continua a ser um alvo, sonho do Benfica, que segue de muito perto as movimentações pelo jogador. E Kosso também estará ao corrente do que se passa no clube encarnado. Segundo uma entrevista que deu recentemente nos Países Baixos, Orko Nkosso mantém contacto regular com o Fredrik Alsenes, médio que se transferiu esta época para o Benfica precisamente desde o Feyenoord, pelo qual ainda participou nas duas primeiras jornadas do campeonato neerlandês. Com quem mais gostei de jogar a meio campo? Tenho de dizer que foi com o Fredrik Alsenes. Cheguei a dizer-lhe que quando cheguei ao clube não o conhecia como jogador, mas depois recordou o médio turco, para, depois, elogiar o agora jogador das águias. Não o conhecia até o ver jogar. Perdi uma bola e com ele em campo todos rendiam muito mais. A forma como ele está agora a jogar pelo Benfica, dá gosto apreciado. Ainda temos contacto regular. Kosso é um jogador muito cobiçado e altamente improvável que venha a vestir de vermelho, mas a sada encarnada está determinada a reforçar o meio campo. Apesar dos vários contactos, por este e outros negócios, nesta altura, no Benfica, todas as atenções continuam centradas na luta pelo título. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber todas as notícias do Benfica. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.